Oh, louco, mas que é isso aqui? Olha isso Olha Que paura, isso é o Fátima Oh, deu ele fechado Eu tô chegando ele fechado, oh Eu tô dele fechado, oh, eu sou o Fátima Ele tomou, mano Ele tomou umas 50ml de potenite O jogo é bom, isso aqui é um jogo bom, viu Não vou mentir pra vocês não Eu gosto de jogo assim É tão bom que chega a ser ridículo Nova história Vamos jogar, meter a porrada nos corruptos Coringa tá morto? Mano, eu nunca joguei nenhum jogo do Batman na vida Sim, morreu no jogo passado Que filha da puta Será que morreu mesmo? Olha, eu tô apertando Eu tenho que apertar o bagulho, oh Eu tô achando que o bagulho Eu tenho que cremar o corpo dele Caralho Ei, meter a porrada na puta Vai, toma Já, já aparece outro Coringa Caralho, que cidade suja, né, cara? Aspecto sujo de ser cidade, irmão? Porra, que porra é essa, velho? Dublado é ruim Eu não gosto dublado também Porque eu sou alfa, né? Fudeu Tem como colocar dublado, será? Deixa eu ver aqui O jogo vai estar no disco C, certo? Isso daí eu não preciso explicar Olha o cara mostrando Ó, ele tá mostrando bem aqui onde ele tá indo, né? Dá uma manhada, ó Ele tá falando, todo mundo sabe onde fica o disco C, né? Mas olha ele mostrando aqui, ó Ó, olha como ele mostra bem o que ele tá fazendo, ó Como chama o jogo? O jogo chama Batman Arachen... É... Arknight... É... Nighty Esqueça daqui O jogo chama Batman Arach... Como chama o jogo? O jogo chama Batman... É... Arknight... É... Nighty Aqui, Olha Da hora o aspecto visual De esse filha da puta, né Tela de um corner, né Irmão, essa cidade Parece... Gotham City parece a cidade dos mendigos Gotham City parece a cidade dos mendigos Tudo suja, cagada Ó, chamaram o Fatima, hein Ó o Fatima O chifrudo preferido da molecada Fatima Sério como sempre, observando sua cidade Ser destruída a todo momento Encontro o comissário Gordon Perto do bate-sinal Vamos planar Agora o Fatima é o Superman, ó Olha lá Olha o Fatima Ó Esse é o Fatima É o Fatima que a gente gosta Mergulhar ao planar Segurar CTRL E Então tá bom, né Você tá falando Aí ele muda pro Homem-Aranha Ele faz tudo, Fatima Fatima voa É o Homem-Aranha Ó o Zóio esbugalhado dele Assim, ó Ele tá assim, ó Que nem um robô O bicho tá louco, ó Tá assim, ó Fatima Resgate o policial desaparecido Ó Só Psytrance 2020 Ó, ó, ó Ó o Fatima Equilíbrio perfeito do Fatima, hein Ó Ai, que lazarento Ó, louco Marquei isso aqui Olha isso Olha É que parou Isso que você faz Ó Ó Deu olho fechado Eu tô chegando a olho fechado Ó Eu tô de olho fechado, ó Ó Eu não sei o que eu tô fazendo Ó Ó Eu sou o Fatima Tô preparado Deu olho fechado, caralho E tô no modo difícil, hein Que porra é essa, cara? Ó Esse filho da puta Tomou um pré-tre... Olha, ele tomou... Ele tomou... Mano Ele tomou uma 50ml de potenar Esse filho da puta Que porra de jogo é esse, velho? O Fatima Ó Vai tomar... Ó Olha isso Tá vindo mais? Que porra é essa, velho? O cara voa Lança a teia Tem o... Tá usando o tênis do The Flash Tá ligado aquele tênis com a... Com a... Com a porra da asa? Que porra é essa? Que mentira, cara Fatima nunca fez isso na história do cinema Nem nada Olha isso, cara Mas não dá esse jogo aqui Não pode ser verdade Eu não acredito que isso aqui é verdade Isso aqui deve ser alguma trollagem no começo do jogo, né? Depois eles vão falar Você achou que ia ser isso mesmo, né? Você tava contente achando que ia ser isso mesmo, né? Olha o pulo dele Ele cai suave, ó Ó Quem que dá um pulo desse? Ó Mas nem gato faz isso Você tá seguro Obrigado, Batman Eu pensei que eles estavam indo O gráfico tá bom, né? A cidade está sobre a corrida Nós não temos uma chance Estou aqui Olha para a parte próxima Para chamar ajuda Que isso, cara Ó, ó, ó Ó o fato Se o Fatima faz tudo isso Vamos ver o que o Fatimóvel faz Caralho Ó Ó Eu estou chamando o pursuit É muito perigoso Senhor, estou aqui Nós podemos pegar esses bástardos O que o que o Fatima fez? Ó Droga, ó Fá Ó Nossa Ó 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 Caralho, olha o Fátima Olha, Fátima não tá de brincadeira não, ele quebra o dedo dos outros Que porra é essa desse supositório, caralho? Ô, Fátima! Olha esse Fátima! Tá maluco? Botei 5 sarchichas pra ferver Pode botar a sua também, se não usa pra nada? Aquela mulher que controla as plantas? Xandão, vai nas configuração de áudio Se você quiser, você baixa aí, você vai, eu sei Por que que eu? Vou fazer o que lá? A era venenosa Olha, a era venenosa, toda profana, corrompida Olha a louca mulher, é a caecinha de celular, vai tomar no cu, mano E o que se eu não quente? Então eu perco toda planta em Gotham Isso começou com a reunião Que reunião? Todos estavam lá É tão maluco que o toxin do seu vial não tem um efeito em mim Pode que não, você tá sempre cheirada de poço, sua vagabunda Como que vai pegar no ser alguma coisa? Você é uma toxina? Vai pegar o que, não sei Olha, mandou o Fátima Vai dar merda Olha o Fátima Olha esse Fátima, rapaz Ah não, mano Não é possível Olha isso Que ridículo O carro dá um passinho pro lado Ele dança Que porra de carro é esse? Ah, merda Ah, louco O jogo é bom Isso aqui é um jogo bom, viu? Não vou mentir pra vocês não Eu gosto de jogo assim É tão bom que chega a ser ridículo Tá merda, hein? Vai tomar no rabo Esse porra Esse caralho desse jogo Caralho, velho Eu vi a porra do Edu jogando nesse jogo Nem imaginei que era desse jeito, essa porra Leve a era para a prisão do DPGC É bom ter você aqui, Fátima Ó o Fátima Ó, do nada, ó Tá o Fátima de boa Ó Sabe quando você tá lá na fila da escola? O molequinho da sua frente vai pegar a merenda Você chega e dá o poderoso O famoso receba Ó, ó Não tá nem ligado Ó Cara focado na reunião Ó lá atrás Ó Ó o Fátima Ó o Fátima fazendo gracinha lá no fundo Ó Ó o Fátima Levando a sério a investigação, ó Nossa senhora Ah, vai tomar no cu então, vai Ah, é tomar no cu, espantalho Ai, pá, puta que pariu Nossa senhora O Batman tá O espantalho não vai nem precisar destruir Gotham Eu já tô destruindo já Você acha que ele já teve o suficiente? Não por um longo prazo Olha que desgraça de jogo Xanão, se esse combate era pra ser assim mesmo Tá muito fácil Sei lá Acho que é, né Eu botei no modo mais difícil do jogo Eu jogo muito É que tem que ficar na posição certa pra poder fazer o bagulho Caralho, irmão, olha esse carro Caralho, irmão, olha esse carro Eu tenho esperado por essa noite Tarei por isso Quando eu estiver terminado O mundo será sempre mudado Não é isso aqui, não é possível É isso aqui? Oh, louco Oh Tá, vamos lá, vai Não Ah, mano, vai tomar no cu Oh, eu tô falando Olha esse carro, cara Ele não breca, irmão Essa porra não breca, não Não Ó Olha que filha da puta Olha 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 Santa Olha O que eu tô fazendo errado aqui? Oh, meu Eu fui na calçua, azul Olha lá Ah 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 O que vocês estão achando do game? Da hora, né? Robin Cadê a bibliografia do Robin? Cadê esse filhado? Caralho É o Robin do filme lá, mano Pegaram o Robin do filme Ai, que bando de lazarento Vai, ô Robin é brabo Ai, cara Ocupação Estudante O Robin O Robin é estudante, hein Caramba Caramba Que fome, mano Puta merda Porra Eu tenho... Cuidado Cuidado Eu não chego Cuidado 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 Aqui Aqui Vou ao controle Será que eu dou conta? Vamos, cara Chatei morto C'. Cuidado Tudo Vou ao controle E aí Olha o Fátima O exército de um homem só Estilo super genão E finalizou com o lateral kick Esse Batman é ridículo né mano Ai Fátima Olha lá Olha o silêncio Vai tomar no cu Porra de silêncio irmão Bagulho chato do caralho É o chifrudão irmão Você tem que andar reto e bater nos caras Porra de silêncio Até o Ethan é mais forte que esse Batman Se fosse o Ethan já tinha matado todo mundo Só no tiro, sem armadura, sem porra nenhuma Só entrava, matava e foda-se Saudades Ethan Eu só entro pela porta ali Achei que teria coragem para me confrontar Tá muito esquisito isso aqui não? Você realmente acha que ganhou O medo te deixa previsível Tá Tchau 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 Leão do Batman são engenhosos Coitado Coide louco cilindros de metal são muito voláteis Tenho que movê-los bem lentamente com cuidado Caralho, não é isso que eu quero fazer não Mano Você não sabe, Cavaleiro, que não pode lutar contra o medo Eu balancei o mouse pro lado, pronto, fodeu Foi uma balançadinha de mouse e fodeu tudo o bagulho Caralho Cilindros de metal são muito voláteis Tenho que movê-los bem lentamente, com cuidado Senhor, peço encarecidamente para recuar agora O senhor morrerá se for atingido pela explosão Não tem outro jeito, Alfredo Sempre exista uma maneira, senhor, por favor Oh, louco, eu tô me sentindo um idiota Oh, louco, mas eu já tomo isso aqui, caralho Olha Olha Tenho que tomar mais cuidado Devagar e firme, não tão rápido Ah, tomei no cu Oh, louco, que jeito Que que é isso, cara? Olha lá, mano Vai demorar dois séculos, que é isso? Mano, tô com a sua no frio aqui pra fazer isso Tenho que tomar mais cuidado Ah, mano Devagar e firme Devagar e firme, não tão rápido Pô, na moral, mano, isso aqui não tá legal, não Ah, cara A cara do Batman Ai, minha voz, caralho Olha a cara do Batman Olha a cara dele Nossa, irmão, isso aqui é muito Rapaz, é uma das coisas mais chatas que eu já fiz na vida Isso aqui Que nojo, mano Agente neutralizador implantado É só um, né? A explosão diminuiu 25% 25% Onde ele está, Alfred? Não tenho ideia É minha culpa ter levado Ela tinha ciência dos riscos, senhor Bruce Deve estar tão nervosa Eu tenho que fazer de novo? Ah, sentiu saudade? Sentiu saudade? Bruce Tá me ouvindo, Bruce? Olha que filho de galinha Ah, morcego, não finge estar surpreso Você sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra? Eu preso dentro de você Juntos, vamos dar o que Gotham merece Um novo Batman Um Batman melhor Mais obscuro Coi de louco, né? Vamos voltar nessa aqui depois Primeiro, temos que concordar com algumas prioridades Tá, você salvou a cidade ao reduzir a área da explosão Mas a química Ace ainda está prestes a ir pelos ales Você precisa começar a se cuidar Se tivéssemos uma coisa grande o bastante para destruir uma parede Não, não estou falando com você Ah, morcego, sente sua falta Toda a sutileza e as nuances de um enema inflamável Partiu Oh, parece aquela música Tá, Alexandrão O carro do morcego não tem a mínima chance contra esses tanques Ah, pronto Só faltava mais essa Pode-se coringa, filha da puta Salve, White Estamos juntos, irmão O gráfico é bonitão É da hora Precisamos chegar lá em Teiros, Batman Nosso tempo está acabando Olha que da hora, né, mano? Esse bagulho Ai, caralho Entra em contato assim que acabar Unidade da torre do relógio Batman sabe que temos seu aliado e está indo para ele Segurem ele Vocês conseguem, homens Vou dizer o que tem que fazer Relaxa Provavelmente os tanques já pegaram ele, né? E aí voltaram para a base Não acha que a gente saberia se eles tivessem eliminado o morcego? Perdemos de vista Vejam se temos baixas Preciso de cobertura aqui Olha o vento Vai, mano Acorda O que é aquilo? Eu vou tirar você daí O que é isso? A porra Jim, a área está segura Encontre-me na torre do relógio Deixa eu, otário Rockidão? Não estou roco não Eu perdi a voz mesmo Super perdeu a voz Muitos gritos De alfa Nossa, você está alucinando, né? Nossa, mano é do chato, velho Qual é? Mostra um pouco de força Vai ser lazarenta Rapaziada, eu vou saindo aqui, tá? Valeu todo mundo que acompanha aí Tamo junto Até a próxima É nóis Tchau, obrigado Valeu Valeu Pune Tchau Tchau